Agora uma dica para gastar pouco, os chamados bazares do desapego e as feiras de troca de roupas são uma alternativa para quem quer mudar o guarda-roupas sem mexer muito no bolso. Olha só! Sabe aquela roupa ou calçado que você não usa mais e não sabe qual destino vai dar? Pois eles podem ir para feiras de troca, eventos como esse e que estão bem altas nesse momento. Essa foi organizada pelos estudantes do curso de design de moda da Univale de Balneário Camboriú e a Aberta Comunidade. O evento termina hoje às 9 da noite. São cerca de 500 peças para troca entre roupas, calçados e acessórios. As pessoas podem trazer algumas peças que não estejam quebradas ou tão danificadas assim. A gente está aceitando vestimenta, acessórios e calçados. E você também pode, as peças que estão chegando aqui, a gente está passando por uma análise e as peças que ainda não se encaixam no nosso critério, que às vezes está muito estragada, a gente vai fazer uma repaginação nela e vai ser doado. A feira faz parte de um projeto da disciplina de gestão de eventos e começou na quarta-feira. E desde então, o evento tem sido bem movimentado. A aceitação, tanto de funcionários da universidade, quanto de familiares, de alunos, está sendo enorme e está todo mundo querendo participar dessa nova onda, dessa nova onda de sustentabilidade, de consumo, de consumir de uma forma diferente para mudar os nossos hábitos de consumo mesmo. A Janete soube da feira e não perdeu tempo. Trouxe as roupas que não usava mais e está voltando para casa com boa parte do guarda-roupa. Já escolhi um monte, já troquei um monte, me deu 90 fichas, então dá para levar uma boa quantidade de roupa. Então são coisas, né? A pessoa leva e traz. Então leva o que gosta e traz o que não gosta. Uma iniciativa que ficou mais comum principalmente depois da crise econômica. Olá, tudo bem? Meu nome é Marina. Estou organizando um bazar das amigas. Bom, essa ideia surgiu de várias amigas ou terem emagrecido ou mudarem de estilo e acabam sobrando várias peças no guarda-roupa que não sabem muito o que fazer. A Tamires é blogueira, dá dicas de moda e também organiza os bazares. Já está planejando o terceiro. No bazar a gente consegue passar essa roupa para frente. Às vezes a gente vai numa loja por empolgação, compra e acaba não usando. Além de reciclar o vestuário, é possível conseguir um bom lucro, mesmo vendendo as peças por valores bem baixos. Para quem gostou da ideia e está pensando em trocar o vestuário ou organizar um bazar, é bom ficar atento a algumas dicas. A primeira coisa que a gente tem que se preocupar na hora de fazer um bazar é pensar na outra pessoa. Então a gente tem que ter sempre sinceridade. Se a tua roupa está com algum defeitinho, se ela tem alguma coisa que possa ser arrumada, deixa isso bem claro porque a tua possível cliente pode querer comprar por um precinho acessível e arrumar aquela roupa. Ela pode ter jeito para isso. Fora esses defeitinhos, também tem as roupas que a gente tem no guarda-roupa, que elas têm que estar em bom estado, têm que estar limpinha, passadinha. Tudo isso é importante para chamar a atenção na hora de vender e passar para frente a tua roupa. Muito legal, né? Agora, muito...